E o tocha, todo mundo tá ligado que é foda DJ Wagner, o moral de eleição Agora já pode empinar Essa vai, especialmente pra você mexer o bumbum Toca o solinho, treme a bundinha Toca o paredão, que o grave faz tum 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 E quando parei não bater, vou soletrar duas dancinhas E pinadinha, pinadinha DJ Wagner, o moral de aliança Essa ficou top Essa vai, especialmente pra você mexer o bumbum Toca o solinho, treme a bundinha Toca o pareidão, que o grave faz tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Joga o cabelo, dá uma empinada Faz quadradinho, dá uma sentada Vou assinar o meu meabá, eu vou cantar, você vai dançar Aumenta o som que a menina nunca sabe, nunca sabe, nunca sabe de parar E quando parei não bater, vou soletrar duas dancinhas E quando parei não bater, vou soletrar duas dancinhas E pi-na-dinha E pi-na-dinha Pinadinha